Olá, bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de junho de 2016. Vamos agora começar com o bloco dos três primeiros signos, carneiro, touro e gêmeos, e vou passar a palavra à Isabel para começar com o signo de carneiro. Obrigada, Carme, bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite, em qualquer parte que estejam. E queríamos também começar já o bloco a agradecer a todas as pessoas que nos têm enviado imensos comentários, de motivação, de agrado e até mesmo de… Alguns reparos têm sido importantes. Cruciais para que possamos melhorar cada vez mais estas pequeninas intervenções que fazemos para poder levar até si estas provisões que são nada mais nada menos que tendências gerais para o arquétipo do qual falamos sempre, carneiro, neste caso, como a Carmen disse muito bem, touro e gêmeos. Então, começando o mês, no dia 1 de junho, temos o Dia Mundial da Criança, e nada melhor que começar com uma lua em carneiro, com esta necessidade de… visto que o regente está retrógrado, portanto os carneiros têm recebido esta retrogradação de Marte, que já está, desde o dia 27 de maio, está em carneiro e este movimento e alguns sons que possam vir do exterior tem tudo a ver com este Marte retrógrado, ou seja, as ações estão um pouco mais presas e alguns conflitos que possam vir do exterior, visto que também temos a ter esta oposição de Marte ao Sol. Sendo assim, começamos o mês com esta lua em carneiro, para os carneiros, e com ela a mesma fora de curso, portanto, a pedir também um bocadinho aos carneiros para tirarem algum tempo para si e procurarem meditar um bocadinho, relaxar um bocadinho dentro daquilo que é possível, sendo que esta tendência poderá levar um bocadinho à dispersão e até mesmo a alguma tensão. O mantido Urano mantém-se no seu signo, sem aspectos, neste caso sem aspectos retulomaicos, e estará até ao dia 10 de Junho, sendo que fará um sestil ao Sol que está, nessa altura, a fazer uma conjunção exata ao Vénus, no signo de Gêmeos, o que vai poder trazer alguns eventos interessantes que os carneiros não vão querer perder-se. No campo de relacionamentos, podem sentir alguma atração mais bem direcionada, ou seja, sentirem que os relacionamentos, no mês de Junho, estão um pouco mais favoráveis e a trazerem também ótimas relações sociais. Deixar um pouco a iniciativa para os outros é algo extremamente difícil para os carneiros, isto porque eles gostam de ter estas atitudes mais pioneiras, de maior liderança, de maior iniciativa, e a Lua Nova, no dia 5 de Junho, poderá trazer algum desafio e trazer com este desafio também a necessidade de abarcar com vários projetos. É que a orientação é aprender a relegar um bocadinho e, ao mesmo tempo, pôr algumas coisas em ordem que agora precisam de ser feitas, até porque, no dia 14 de Junho, o Neptuno entra retrógrado e poderá afetar um pouco esta também a forma de os carneiros estarem a viver um pouco mais, um bocadinho de retardar, aproveitar o mar de retrógrado também para reorganizar as coisas. O que te parece, Carmen? Passamos para Touro? Passamos para Touro. Acho que, Carneiro, conseguiste fazer um bom resumo típico ou muito adequado à Carneiro e à sua impaciência, não é? É melhor concentrar-nos no essencial. Vamos então agora ver que orientações conseguimos aqui para organizarem melhor o mês de Junho para Touro. Estava a ver que, no mês de Junho, muita energia para Touro vai estar concentrada na área de vida da Casa 2, que é uma área que, por se tratar também de valores materiais, é uma área muito querida para o signo de Touro. É uma área que é essencial, digamos, porque fala da segurança material. Então, é um mês em que é fundamental concentrarem a vossa energia nesses projetos de como ganhar, como organizar. E é um bocadinho importante terem em consideração que talvez não seja um mês adequado para correr riscos, para ir um bocadinho além. Vamos ter aqui envolvido também a Casa 5, que é uma casa que tem a ver com estar a sentir-se capaz de ir mais longe, de se sentir com a sua afirmação mais forte. E isto pode ser importante, mas o correr o risco, o ir além daquele limite seguro, e porque estamos a falar de um signo de uma energia que precisa de sentir-se de segurança, pode ser um desafio que cabe por resultar menos feliz, caso não tenham isso em consideração. Exatamente também porque Neptuno vai ficar retrógrado exatamente na área de vida da Casa 11. Então, a Casa 11 pode também estar relacionada com correr riscos, com experimentar, fazer experiências um bocadinho menos comuns. E daí esta nota, principalmente no início do mês, isto é muito importante. A lua nova que vai ocorrer no signo de Gêmeos, no dia 5, ocorre exatamente nesta área de vida da Casa 2. Portanto, é um momento adequado para repensarem e reprogramarem como é que querem organizar esta questão. e é o mês em que também podemos perceber que as relações interpessoais, dado que Mercúrio e Marte vão estar em oposição, também podem ser fruto de algum atrito, de alguma... as vossas vontades e as dos outros podem não estar muito fáceis de conciliar. Portanto, a ver aqui, quando no dia 17 venos ingressar Vénus, que é a vossa regente, no signo de Caranguejo, vai talvez adoçar um pouquinho mais o vosso discurso. Vai torná-la... esta energia um pouquinho mais suave, mais carinhosa, talvez, e tornar, uma vez que isto ocorre na vossa área de vida da Casa 3, que é a área da comunicação, talvez aqui possam ter uma ajuda para conseguirem atenuar qualquer conflito que tenha surgido um pouquinho antes. E depois, no dia 21, é o Sol que ingressa em Caranguejo e no dia 30 é Mercúrio que ingressa em Caranguejo, levando então o foco da atenção da área de vida material para a comunicação. E, creio, tens alguma coisa a acrescentar, Isabel? Nada. Acho que também te sintetizaste, que é sempre uma coisa muito difícil em astrologia fazer, é sintetizar e fundamentar aquilo que estamos a dizer. Nada melhor do que passarmos para GEMES, que é o signo da comunicação, da mensagem, de tudo aquilo que passamos para os outros através das aprendizagens e também do nosso pensamento. E que estão, agora, ainda, em celebração do seu aniversário. Exatamente. Estou bem pesquinha ainda, com uma surpresa maravilhosa que me fizeram este ano. Aliás, sinto-me honrada e homenageada e aproveito o teu canal para mandar um grande beijinho à Alexandra Rua, por todo o empenho e dedicação à organização do workshop dos 22 passos para interpretar o mapa astrológico e à minha querida amiga, Luísa Anzacot, por ter organizado a minha festa de anos em Lisboa e a todos que estiveram presentes. Obrigada, Carmen. Bom, focando um pouquinho, nós temos os GEMES. Antes de avançar para dizer que será, finalmente, aquele mês, aquela tendência de ah, estou quase a conseguir, estou quase a conseguir, estou quase a conseguir, podemos dizer que, finalmente, este mês poderá ser um mês de grandes conquistas e grandes realizações. Mas antes, eles vão viver esta cruz cardinal, desculpem, mutável, que estamos a viver, que é uma grande cruz inteira, que estamos a falar de Gêmeos Vênus, de Virgem Júpiter, de Sagitário Saturno e de Peixes Neptuno. Portanto, isto cria sempre algumas tensões. Estamos a viver quatro quadraturas, estamos a viver quatro oposições, são quatro planetas envolvidos e o mais rápido vai ajudar aqui a resolver as coisas que será, com certeza, o Vênus. E, portanto, aqui uma valorização também àquilo que é uma mente em subcarga. Muitos devem estar a sentir ainda estes efeitos de muita subcarga de informação, muita subcarga de obrigações, de responsabilidades e terem que fazer uma seleção de acordo com aquilo que valorizam, que é Vênus. Vênus tem que valorizar aquilo que a mente vai projetando. Assim, este impulso desta Lua Nova, como a Carmen disse muito bem, no dia 5, em Gêmeos, trará esse impulso de poder, finalmente, ter a tal oportunidade que há tanto tempo esperavam e que há tanto tempo andavam, no fundo, a organizar para lá chegar, mas como era tanta informação e as coisas não conseguiam ser organizadas, agora este mês, através de um meio mais de meditação e também de contemplação e de reflexão, e deixar fluir um bocadinho e, então, valorizar, como disse há pouco, através de Vênus em Gêmeos, que vai disparar, então, a quadratura em T e vai trazer os efeitos de facto poder trazer esta recompensa que há muito tempo esperava. Assim, no trabalho, as competências poderão chegar mais perto daquilo que pretende para alcançar os seus objetivos e aliviar um pouco a subcarga que tem trazido aos seus ombros, porque a acumulação de stress, obviamente, que poderá criar depois alguns problemas até respiratórios, tensão muscular, etc. E, então, é bom aproveitar este momento para relaxar. Definir algumas fronteiras também no que diz respeito aos relacionamentos, e não falo só de relacionamentos afetivos, mas também de relacionamentos sociais, em termos de trabalho e também de relações em parceria. Aqui, é bom que valorize bem se está a ser valorizado, ou seja, se aquilo que tem-se empenhado e dado, de facto, está a ser respeitado pelo aquilo que está a receber-se. Desta forma, vai ajudar a prevenir muitas situações futuras e até problemas que possam ser embaraçosos. O ingresso do Mercúrio ao seu signo, a partir do dia 13 de junho, pode direcionar uma conversa que será mesmo necessária. E essa conversa pode nos direcionar para parcerias de negócios, definitivamente resolver situações que há muito tempo tenham vindo a acumular e também em termos afetivos, para que depois tudo aquilo com que se comprometa tenha significado. É uma perda de tempo e de energia estarmos a agarrarmos àquilo que já sabemos que não nos serve mais. O que te parece? Um perfeito remato. Isto resumir gêmeos não é fácil. Muito bem. Então, queremos voltar a agradecer o vosso apoio desse lado, os vossos comentários, também as vossas partilhas. Muito. É fundamental. Agradecemos desde já e contamos convosco em julho. Até já. Até já.